Bom gente, estamos começando aqui o trabalho de vídeos no meu canal Maurício Lima, cantor e compositor, onde eu vou contar um pouquinho da minha história, minha trajetória na música, como eu comecei até os dias atuais, um pouquinho da minha história. Para você que curte o meu trabalho, eu vou estar aqui passando muita coisa que eu vivi e quero encurtar os caminhos para as pessoas que têm esse sonho de música, têm esse sonho de viver com composições, estarei dando muitas dicas bacanas. E eu peço para você se inscrever aqui no meu canal, dar o sininho para sempre receber as novidades. Começando minha história, vou começar lá pelo começo, Lagoa Vermelha é minha cidade natal, minha querida terra de Lagoa Vermelha, onde eu amo muito, tenho minha mãe e minha irmã por lá ainda, meus familiares. Eu, primeiramente, tinha o sonho de jogar futebol, onde joguei, tive a oportunidade de jogar no Caxias e no Juventude, por cerca de uns 13 anos por aí. E a gente jogando lá, eu lembro que fomos, eu e mais dois, três, emprestados para jogar num outro time de Santa Catarina. E nisso eu passei em Lagoa Vermelha para me despedir dos meus pais e ir para lá. A mãe me lembra que me deu um violão de presente. Nas viagens de futebol, nos bancos de trás, era sempre eu e mais algum outro cantando. Sempre tive a música, sempre tive um gosto, porém, não tenho raiz musical, nem por lado de pai, nem por lado de mãe, sou o primeiro que estou lidando com música. Comecei eu a fazer aula de violão com a professora lá em Lagoa Vermelha. Aí andava eu com os cadernos, com a anotação das... Cantando aquelas músicas que eu sabia, né? Olhando no caderninho, cantando e tocando. E assim começou, eu tive o incentivo de muitas pessoas. Como tive também, vale salientar, muitas críticas e muitas pessoas me colocando para baixo, dizendo que não ia dar certo, que eu não cantava bem. Realmente, na época, eu não cantava bem, tenho que admitir, mas eu tinha força de vontade. Eu comecei naquela época e até hoje tenho assessoria da Francielle Zimmermann, que até quero deixar um grande abraço, que é o Ateliê da Voz em Caxias do Sul. Fonoaudióloga e prof de canto, a melhor que eu conheci até hoje e indico a todos vocês. E aí seguindo, gente. E aí tinha uma banda, aliás, tinha... Eu lembro de duas, que era a banda Fim de Semana e era a banda Luz do Luar. A banda Luz do Luar já era um patamar acima, já. Eu lembro que o meu quadraço me levou para fazer um teste na banda Fim de Semana, na época do Pirilampo, hoje radialista da Rádio Amiga FM de Santos Pedrito do Sul. Pirilampo, obrigado por me dar aquela oportunidade de pelo menos deixar eu cantar uma música. Comecei na banda Fim de Semana, indo lá cantando uma, duas músicas. Naquela época, uns 15 para 16 anos eu... E depois eu já queria algo maior, né? Quem sabe eu vou lá pedir para o povo da banda Luz do Luar, se ele não tem uma oportunidade para mim. Aí Bira, banda Luz do Luar, obrigado por tudo, gente. E olha essa história, gente. Isso vale a pena, você ficar ligadinho, que serve de incentivo. Fui a primeira vez. Eu lembro que o Bira trabalhava com eletrônica e ele trabalhava ali. Eu chegava lá e eu... Ô, seu Bira, eu quero uma oportunidade para entrar na banda. E o Bira olhava e me diz, cara, será que ele pensava? Mas quem é que é esse guri, cara? Minha banda já tem história, esse cara vim pedir para entrar aqui. E ele, bah, de momento não tem. Até que na quinta vez que eu fui lá pedir uma oportunidade, eu lembro que ele trabalhando assim, ele levantou a cabeça. Mas camulhão, você de novo? Ele fala camulhão para todo mundo. Vou fazer o seguinte, então. Eu vou te dar uma oportunidade na minha banda, mas você vai de carregador de caixa. Pode ser? Beleza, eu aceito a oportunidade. Fui trabalhar de carregador. Tenho certeza que foi uma das maiores escolas que eu tive. Poder viver esse lado. Trabalhos mais suados, não desmerecendo ninguém da banda, dos músicos, dos patrões. Trabalho, quem monta, a gente tem que tirar o chapéu. Da equipe técnica nas bandas, vocês têm o meu respeito. Todo mundo que trabalhou nas bandas aí, Luzo Luar, no Rainha Musical, sabe do carinho que eu tenho pelo pessoal das equipes técnicas. Por isso que a gente trata vocês com tanto carinho. E aí, gente, por dois anos eu trabalhei na equipe técnica da banda Luzo Luar. Até que um certo dia eu já gostava desse lance de cantar. E o Fábio, baixista do Luzo Luar, sabia que eu gostava. Uma abertura do show do Teodoro Sampaio em Passo Fundo, na Milênio. Aí o Fábio me chamou pra cantar essa música, eu lembro como se fosse hoje. Você não sabe o que eu sei E você sente amor por outra pessoa E fiz o que não gostei Mas o meu pensamento comigo Cantei essa música, eu lembro que o dono da banda olhou pro Fábio. Pra mim, alegria, gente, quando eu cantei essa música, o público que tava lá, todo mundo começou a gritar. E só gostou mesmo, gente. Aquilo serviu de incentivo, acho, pro Bira. Disse Camunhão tem que cantar mais a banda do Camunhão, velho. E assim começou, gente. Assim, todo baile ele me chamava pra cantar uma ou duas músicas. E assim foi por mais um ano. Carregava a caixa, ia lá, cantavam as duas, três músicas. Já eu fazendo praticamente parte da banda, sabe? Gravando já programas de TV na época. Até que tem um vídeo, depois o Jean vai colocar aí aquele vídeo lá Onde a gente tava de vermelho e calça branca. Lá na época eu só era dançarino, né, gente? Não cantava, só tava ali pra... E a maior felicidade que eu tive foi... E aí eu tive a oportunidade de gravar aquele programa mesmo, não estando na banda. E eu lembro hoje, gente, mais um motivo pra vocês... Você que tá começando agora, corre atrás de seus sonhos e não ligue pra crítica. Eu lembro que o pessoal no bairro, lá tinha alguns dos meus amigos que me chamavam de bailarino do Luz do Luar, porque eu só dançava e não cantava, né? Até que um dia surgiu a oportunidade de eu cantar, o cantor não foi tocar naquele final de semana e aí sobrou pra quem? Seu vocalista? Eu. E dali pra frente tudo começou, a gente teve a oportunidade de gravar um CD no Luz do Luar, onde na nossa região de Lagoa Vermelha, Bacaria, Lestinha, as músicas foram muito tocadas naquela época. Eu lembro como se fosse hoje, a gente teve quatro ou cinco músicas no mesmo CD que rodaram nas rádios. No Luz do Luar eu tive a oportunidade de gravar essa canção aqui. Se você voltar, eu prometo mudar, te dar mais atenção, você pode acreditar. Tira a roupa, fica louca, você nos meus braços, do jeito que Deus consertou, você é... Gravei também, depois da saudade, gente, que depois da saudade foi ali que a música girou por mais regiões e teve oportunidade de outras bandas querer ter o meu trabalho. E foi aí que apareceu o seu Valdemar Off Mais, que muito obrigado pela oportunidade, me postou no meu trabalho. E através dessa música, rodando na rádio 88 e 7 FM, que eu tive essa oportunidade de ingressar no Rainha. Agradeço o Valdemar, agradeço a Flor, que foi ela que indicou o meu trabalho pro Valdemar. Depois da saudade, gente, essa foi que dei a oportunidade de ingressar no Rainha Musical, começar essa história bonita, que hoje vocês acompanham. Entrando no Rainha Musical, tive a oportunidade de gravar, comecei com essa canção aqui. Explodiu, apalou, o meu sonho de amor, me ferrei, me dei mal, quem me dera? Agradeço aqui também, gente. Você não sabe mais, eu continuo aqui, no mesmo lugar que eu te conheci. E uma noite é tão pouco pra te esquecer, mais um ano se passou sem você. Acho que podemos curar esse mal na mesma cama, do mesmo jeito que um dia tentamos brincar de amor e se apaixonar. E nos próximos vídeos eu estarei contando o decorrer da minha história. Gente, obrigado por acompanhar, fiquem ligadinhos. Também dando dicas especiais pra você que quer, aí sonha em ser cantor, compositor, a gente vai dar dicas especiais e diminuir esse caminho aí que é tão longo, né, gente? Tentar já encurtar e dar as dicas bacanas pra cada um de vocês, tá bom, gente? Bom, gente, antes de terminar esse vídeo eu vou deixar um pedacinho de uma música inédita minha. Aliás, a cada vídeo eu vou deixar um pedacinho de alguma música inédita. Essa aqui se chama Lutando Contra o Tempo. Só um refrãozinho pra você. Tô lutando contra o tempo Mas meu coração não deixa Cada parte do meu corpo Tem as suas desestas Até tento esquecer você Mas por mais que eu queira Quando não é eu que lembro Alguém vem falar de nós Tô lutando contra o tempo Mas meu coração não deixa Cada parte do meu corpo Tem as suas digital Até tento esquecer você Mas por mais que eu queira Quando não é eu que lembro Até sem querer Escuto a sua voz Quando não é eu que lembro Alguém vem falar de nós Grande abraço e não esquece Ativa o sininho Inscreve no canal E deixa a sua opinião De que tipo de vídeo A gente deveria fazer Que você iria gostar de ver Eu fazendo um vídeo especial Pra vocês, tá bom? Agradecer mais uma vez aí A Santos Vídeo Meu amigo Gia dos Santos E a Giovana Cabral Procure eles aí Pra fazer o seu vídeo especial Que vai estar top Grande abraço Tamo junto Até bailão meu filho E aí E aí E aí E aí